Fala galera, Isaac de FQ, seja muito bem-vindo a esse canal E eu já peço pra você meter o like, porque é importante, tá? Ah, Gerson, mas eu não... é, mete o like, é importante, não é pra nós, né? Esse canal tem que crescer Então, olha só, hoje eu quero falar com você sobre o bloco condicional if, ten, if, else Ou bloco condicional if, tá? Vou chamar assim pra ser mais simples Eu queria falar pra você que é diferente de outras linguagens Quando você vem de outra linguagem, você acha que, porra, o nosso if aqui, ele é trancado Tipo assim, ele não é tão potente, na verdade você tá muito enganado, cara Ele é muito potente, sabe por quê? Porque ele verifica o status de saída de um ou de mais comandos, tá? A gente pode fazer uma coisa aqui, juntar, fazer uma maçaroca, que vira uma coisa poderosa É isso que eu quero mostrar pra você hoje, tá? Então quando você usa um teste, por exemplo, que é esse teste aqui, por exemplo aqui, ó Nome é igual a nome, né? Esse cara aqui é um Elias, tá? Ele é um Elias, que é o colchetes aqui, o colchete simples Ele é um Elias pro comando test, tá? E também tem um duplo colchetes aqui Que é a condição aqui que eu vou botar Que ele é um Elias também do comando test, só que ele é mais poderoso, né? Ele faz parte aí do bash, então ele é mais poderoso Pode mexer com expressão regular e tal Ele é bem mais poderoso que esse simples colchetes aqui, tá? Então ele é um comando Então eu consigo usar ele simplesmente assim, ó GF é igual a GF, por exemplo Vou botar aqui, ó Tá? E eu posso ver o status de saída aqui Zero, então GF é igual a GF, tá? Então tudo é status de saída Aqui no Shell a gente tem status de saída de zero a 255, tá? Então são vários status de saída O que você tem que saber é o seguinte Zero foi bem sucedido Então zero é igual a bem sucedido E diferente de zero, né? Vou botar assim Diferente de zero foi mal sucedido Ou seja, o programa deu alguma falha Deu algum problema, né? Não foi bem sucedido Então se for zero, bem sucedido Opa, então eu vou trabalhar com esses status E se for diferente de zero, foi mal sucedido, tá? Ok, GF, mas o que tem a ver isso com if? Com bloco condicional if? Tem tudo a ver Então deixa eu botar aqui rapidão Vamos criar um binpast, né? Vamos fazer um negócio legal Olha só Então bloco if aqui Aqui eu posso botar um comando, né? Então Vou botar um else aqui também Fih, né? Posso usar também o elif aqui também Né? Então aqui é o if O que o if vai fazer? Ele vai verificar o status de saída do comando apresentado Quando a gente usa aqui o teste, né? Aqui no meio O teste ele tem o status de saída Nome igual a idade, né? Eu posso botar idade igual a idade Sei lá Posso fazer alguma coisa aqui, tá? Vou botar idade aqui Idade igual a 32 E aqui eu vou mudar Não vou botar a mesma variável Vou botar 35, tá? Então ele vai estar verificando o que? O if aqui O nosso bloco if do shell Ele vai verificar o status de saída do comando Qual que é o comando? É o teste, né? Posso trocar o colchetes aqui E usar somente o comando teste aqui Então o if vai fazer o que? O if vai pegar e falar assim Opa O programador está mandando eu testar aqui O comando Né? Porque é comando Não é o if O teste com o if é tudo igual Não Cada coisa aqui é um comando, tá? Então o if vai lá Vai testar o comando O teste O teste aqui ele vai ter Um status de saída Se for zero O que o if vai fazer? Ele vai falar Opa Então tem que cair aqui no bloco ten Né? Então Aí o que vai fazer? Ele vai executar um comando Né? Comando Ou comandos, tá? Ele vai executar nesse bloco aqui Olha lá Play 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 Já, já, já Ele vai executar nesse bloco aí Se não ser que é um elif O que o elif vai fazer? O elif é um É um if else, né? Um else if, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai verificar também Um comando Então eu posso usar um teste lá Posso usar um outro teste aqui Pra verificar também o comando, né? Idade é igual a 38, por exemplo É, então vai fazer o que? Vai executar os comandos aqui Mesma coisa, né? Vai ter um outro bloco aqui Se não, se tudo falhou Tudo deu errado Ele cai nesse bloco, tá? Então o que que vai fazer? O elif vai fazer Opa, é zero? Beleza Então cai aqui Opa, não é zero Então eu tenho mais um teste Pra eu fazer aqui Mais um Verificar mais um Me verificar mais alguma coisa Ele vai cair no bloco elif, né? Se não ser Aí ele vai fazer esse teste aqui Se tudo falhar Ou seja, o status de saída Não for zero Ele vai fazer o que? Ele vai lá pro else Se não tivesse aqui o elif no caso Ele iria aqui pro bloco else Ele iria cair direto Ele iria falar Opa, status de saída é diferente de zero Independente do status Se for diferente de zero Eu caio nesse bloco Então o if é muito poderoso Ou seja, como eu falei A gente pode executar ali qualquer comando Então o c, por exemplo Por exemplo, o c aqui Wget-q Spyder Google.com Vou botar um site aqui Rapidão aqui, tá? Site igual a Google .com Tá pronto Vou botar a variável aqui Ó Eu tô falando assim pro if If, testa aí o O status de saída do comando Aqui o que? Tá, galera? Pra quem não sabe O que é pra quê? Pra quê? É pra ficar em silêncio E o spyder ele só vai fazer o teste Ele vai ver se Ele vai retornar um status, tá? Esse é basicamente isso Então eu tô testando aqui Se eu tenho conectividade Conectividade com a internet Então o if vai fazer o quê? Vai verificar Tá funcionando o Wget Ou seja, tem conectividade Com a internet Ele vai conseguir baixar tudo certinho? Tem Então eu posso botar aqui Echo Tem conectividade Com a internet Tá? Esse aqui é um exemplo Se eu negar, por exemplo Botar uma negação aqui Opa, já é diferente Eu tô testando assim Se não tem conectividade Com a internet Ele vai cair nesse bloco Então, opa Eu já tenho que mudar Esse bloco aqui, né? Não tem conectividade Com a internet Se não Else Tem conectividade Conectividade Tá? É basicamente isso Então o if ele vai sempre testar O status de saída de um comando Eu posso botar qualquer comando Posso concatenar aqui Com o pyre Posso fazer várias concatenações Lembrando sempre que o último comando É que vai ser verificado O status de saída, né? Não do comando Dos pipelines em si Em si E sim do último comando Tá? Então se eu botasse aqui o Wget Botasse um Grap Botasse um Seds Por exemplo aqui Qual que ia ser o último status Que ele ia verificar? Do SED Ia ser o último da direita Tá? Ele não ia verificar Todo o status de saída aqui Ele ia verificar do SED Se conseguiu chegar até no SED Por exemplo Deu tudo certinho É sinal que ele vai testar aqui O último comando da direita Tá? O pipeline aqui O último comando Tá? Ele não vai testar Todo esse cara aqui E sim o último cara aqui Fechou? Então vai fazer várias coisas Com o if Como eu falei Ele verifica o status de saída De um comando Ou de comandos Tá? Porque pode usar Esses pipes aí Então o nosso if aqui Do share é muito poderoso É dar pra fazer coisas aqui Que outra linguagem não dá Né? Porque a gente tem pra tudo A gente pode testar arquivo Se é um arquivo Se é um diretório Se é maior Se é igual Se é menor que Enfim A gente pode testar várias coisas Pode fazer Tem comandos para aritmética Aqui por exemplo Esse cara aqui Que vai retornar Status de saída Diferentemente desse cara aqui Né? Por que Jefferson? Esse cara aqui A gente já sabe que É assunto para o outro vídeo Ele retorna O conteúdo Né? E esse cara aqui Ele retorna o status de saída Então por exemplo Posso botar aqui 1 Por exemplo É maior que 5 Posso botar sim E ele vai verificar Esse comando Porque isso aqui Esses duplos Parênteses aqui Ele é um comando Tá? Abre duplo parênteses Fecha duplo parênteses É um comando Deixa eu fazer aqui Por exemplo É maior Tá? Vou fazer assim Else É menor Fechou? Vamos testar aqui pra ver CHMOD Da permissão de execução E vamos executar esse cara Esse bichinho Né? Ó É menor Então 1 É menor que 5 Né? Vamos botar 10 É maior que 5 Ó É maior Tá? Então o if Sempre vai verificar O status de saída Sempre Sem exceção Sempre verifica o status de saída E é meio mais poderoso Que qualquer outra Linguagem de programação Tá? Qualquer outra Outro bloco if De linguagem de programação Nosso if aqui É poderoso pra caralho Velho Aliás Então o nosso bloco if Né? O que que ele faz? Então ele verifica O status de saída De um comando Então a gente pode botar qualquer coisa Então por isso que ele é poderoso Tá? Então vem aprender Shell Tá mais que na hora Então não se esqueça aí Que eu tenho Eu tenho um pacotão pra vender Lá no meu site Selectgef.com.br E tenho também O curso de programação ShareScript básico Eu ensino todas essas paradas aí Né mano? Se vocês pararam aí Você vai entender tudo Beleza? Esse é o vídeo de hoje Curta o vídeo Compartilhe Dê like Faça tudo aí pro Zara Né? Abração e até logo Fui 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 Fui